Oi meus amores, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Rose Estudo Mistrado, sejam muito bem-vindos à minha cozinha e claro, se você ainda não me conhece, eu sou a Rose e hoje eu quero trazer para vocês aqui mais uma receitinha muito fácil, deliciosa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, que é uma asinha de frango feita no forno com uma marinada, gente, sensacional, tá? Vou mostrar para você os ingredientes que eu vou usar e um passo a passo para você fazer aí na sua casa, tá bom? Bora para o vídeo então? Então vamos já iniciar aqui temperando as nossas asinhas, ó, aqui eu tenho um quilo de asinhas de frango, a minha já está higienizada e nós vamos agora fazer a nossa marinada. Para fazer a marinada eu vou usar três colheres de chá de páprica picante, aqui eu tenho duas colheres de chá de alho em pó, uma colher de sopa rasa de sal e uma colher rasa de chá de pimenta do reino. Lembrando que o sal é a gosto, tá? O sal e pimenta do reino é a gosto, é por um quilo de carne, por um quilo de asinha, eu estou usando uma colher rasa, tá? Mas aí fica à vontade. Aí vamos colocar tudo aqui, vamos vir aqui com azeite, vou usar aqui cinco colheres de azeite, tá? Vou vir aqui também com duas colheres de sopa de mel e vou vir aqui também com duas colheres de sopa de mostarda. e vou misturar aqui bem. Pronto, ó, misturado aqui tudo. Agora a gente vem com essa marinada aqui no franguinho e mistura aqui muito bem. Pronto, ó, tudo bem misturadinho. Agora eu vou levar pra geladeira, vou deixar marinando por 30 minutos, tá? E já eu volto pra gente dar o próximo passo. Pronto, ó, aqui, ó, 30 minutos de geladeira. Agora eu vou vir com esse frango. Essas asinhas aqui eu já tenho uma forma, ficou preparada aqui com uma folha de papel manteiga, mas se você não quiser, não precisa, tá? Eu vou colocar as asinhas todas aqui, bem distribuída nessa forma. Aí o restinho da marinada você vem e coloca aqui por cima. Aí agora eu vou levar pro meu forno, já pré-aquecido a 180 graus, por um tempo aí, aproximadamente entre 40 a 50 minutos, tá? Então, bora só essa beleza. Pronto, gente, olha aqui, as asinhas estão prontas. O que eu fiz de vez em quando eu ia lá e virava, pra ele ficar douradinho igual, né? Por igual. Agora eu vou passar aqui pra um prato, né? Ai, meu Deus, olha a situação. Prontinho, gente, ó, passei pra um prato e, claro, decorei um pouquinho pra fazer uma foto bem charmosa pra vocês, tá? Olha isso aqui, que coisa mais linda e deliciosa. Gente, não fazem vontade, tá? Corre lá pra cozinha e bora fazer esse franguinho delicioso. Tá certo, amores? Eu espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Claro, se vocês gostaram, deixa aí seu positivo pro canal, pra fortalecer meu trabalho. Assim eu sei que vocês estão gostando. E assim, o YouTube também sabe que vocês gostam do meu trabalho e ele compartilha pra outras pessoas. E dessa forma, você vai estar me ajudando muito, tá bom? E, claro, se você é novo por aqui, é novo por aqui, convido você a fazer parte aqui da nossa família. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, aperta ali, claro, aperta o sininho também. Pra você ser notificado todas as vezes que a gente postar uma receitinha deliciosa assim, você vai ser informado de primeira mão. E eu, claro, vou ficar muito, mas muito feliz com a sua presença aqui na nossa família abençoada. Tá certo, amores? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe essa casa e sua família. E a gente tem um encontro marcado, então, no próximo vídeo. Beijo e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti